Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela alcance para nós, junto a seu Filho Jesus, a graça de um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículos de 17 a 21. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículos de 17 a 21. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao Espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e seu povo ao júbilo. Jerusalém me alegrará e meu povo me rejubilará. Doravante, já não se ouvirá aí o ruído de soluços nem de gritos. Já não morrerá aí nenhum menino, nem ancião que não haja completado seus dias. Será ainda jovem o que morrer aos cem anos. Não atingir cem anos será uma maldição. Serão construídas casas onde habitarão. Serão plantadas vinhas cujos frutos comerão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Este trecho do livro do profeta Isaías que nós ouvimos, traz para nós uma grande promessa. Uma promessa de novos céus e nova terra. Uma promessa de renovação de todas as coisas. É isto que o Senhor promete para nós. O Senhor promete que todas as dificuldades, todos os males, todos os sofrimentos, todo o choro, todo o pranto, há de passar. E nós iremos desfrutar desta nova realidade, desta felicidade que Deus tem para nós. E ela começa a acontecer quando a gente começa a viver a nossa vida, no sentido de fazer de tudo para que a vontade de Deus aconteça, para que a vontade de Deus se realize também na nossa história de vida. Veja, esta promessa é uma promessa cosmológica, ou seja, de realmente novos céus, de realmente uma nova terra, de realmente uma renovação, uma transformação do universo, de todas as coisas. Mas também é um convite a uma vida nova. Uma vida onde tudo o que eu for fazer, onde tudo o que eu for viver, eu faça, eu viva, sempre em consonância com aquilo que o Senhor tem para nós. Ele promete uma nova Jerusalém, e esta nova Jerusalém já está se expandindo sobre a terra. Esta nova Jerusalém que o Senhor nos promete, nós podemos entender como o povo da nova e eterna aliança, nós podemos entendê-la como a igreja de Cristo, como o corpo espiritual do Senhor, que somos nós, membros da sua igreja, membros do seu corpo. Nós fazemos parte desta nova Jerusalém, nós fazemos parte deste tempo em que tudo está se renovando. Por isso, meu irmão, minha irmã, A cada dia de nossas vidas, nós precisamos ter sempre em mente estas duas realidades. A necessidade de trabalhar para que novos céus e nova terra, de fato, comecem a existir em nossa vida, e a esperança nesta promessa que Deus faz para nós. O Senhor não erra, o Senhor não mente quando Ele nos promete algo novo, algo diferente. Aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor do que aquilo que nós vivenciamos hoje. Como diz São Paulo, hoje nós vemos em parte, mas haverá um dia que nós veremos face a face o Senhor. Haverá o dia da nossa alegria verdadeira, da eterna alegria do novo céu, da nova terra. E é por isso que nós devemos viver. É isto que nós devemos buscar, meu irmão, minha irmã. A gente não pode viver a nossa vida como se a nova terra, como se o novo céu não existissem. Como se Deus não tivesse prometido, ou como se esta promessa não fosse se cumprir. Não, esta promessa há de se cumprir. Um lugar onde não haverá choro, um lugar onde não haverá sofrimento, um lugar onde a vida reinará. Que nós possamos renovar o nosso coração nesta promessa, que nós possamos renovar o nosso coração nesta fala de Deus para nós. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Obrigado.